Música Os 28 municípios que participaram do revezamento da tocha olímpica no Rio Grande do Sul foram homenageados no Palácio Piratinê. Como recordação, os representantes das cidades receberam fotos e vídeos da passagem do símbolo olímpico pelo estado. O simbolismo da presença da tocha em solo gaúcho foi ressaltado pelo secretário do Turismo, Esporte e Lazer, Vitor Hugo. A população riograndense, quando acolheu a tocha, quando foi às ruas, fez muito bem isso. Uniu um sentimento de coração e mão, quando cada um pega com orgulho a tocha e isso se traduz num símbolo que eu acho que também está um pouco adormecido da sociedade brasileira que é o civismo, o orgulho da pátria. O deputado estadual Juvir Costela, que participou da organização enquanto era secretário estadual, esteve presente no evento. A tocha olímpica foi conduzida no Rio Grande do Sul por 617 pessoas ao longo de 2.500 quilômetros durante sete dias. Os jogos começam em 5 de agosto, quando a pira olímpica será acesa no estádio Maracanã. As Olimpíadas, elas revelam o que a humanidade tem de melhor. É a convivência, é a paz entre os povos, que seja realmente um momento pacífico, um momento de consolidação da convivência e da superação, como foi dito aqui, como era o tema da nossa caminhada, da superação dos desafios. Eu acho que ninguém está atrás de recordes apenas, ou de marcas, e não é apenas a consagração dos mais velozes, dos mais fortes, mas o que importa é a unidade dos povos.